Já estamos de volta, rapaz, eu tô surpreso hoje com a quantidade de gente mandando mensagem aqui ó, quero mandar um alô especial lá pro pessoal do Reciclados, né, Paquinha, isso mesmo, em Pinhão, Pinhão, Paraná, olha que legal, ali na região de Guarapuava, acompanhando sempre a nossa programação aqui, tem muita mensagem chegando do Paraguai inclusive, olha só, chegando mensagem aqui, é, Derlis Baez do Paraguai, desejando então aí um abraço pra gente, do Brasil Urgente, mandou várias imagens inclusive dos alagamentos em Cidade do Leste, agradecemos, e pelo nome então ele é de Paraguai de fato, o número é do Paraguai inclusive, tem muita gente aí no Paraguai que nos assiste, seja brasileiro, seja paraguaio, enfim, olha, Santa Rita tem muita gente acompanhando neste momento, Cidade do Leste também, e um abraço pra todos que estão na região Hernandárias, enfim, várias cidades do Paraguai, mais um abraço aqui ó, vamos ver, é, boa noite Jean, manda um alô pra nós aqui em Nova Aurora, estamos sempre assistindo o Zezinho da Latinha, olô Zezinho, a Bragaiteiro desse é dos bão, rapaz, tô, tô contando porque eu sei, mais um aqui, mais um depois eu vou seguir com o nosso programa, olá, sou o Vilmar, o Vilmar Polerman, de dois vizinhos, olha, alô dois vizinhos, manda um abraço pra nós aqui ó, muita chuva na nossa região, na região sudoeste, claro, e eu me incluo falando a nossa região porque sou nascido e criado no sudoeste, né, forjado no sudoeste, rapaz, mas enfim, estamos por aqui, Deus nos trouxe pra essa região maravilhosa também, o oeste do estado, e que bom que a gente pode se comunicar, né, oeste, sudoeste, noroeste, região dos campos gerais, a abrangência da audiência da Taroubá é incrível, são 166 municípios aí, falando para até 3 milhões de pessoas, né, podia estar todo mundo assistindo a gente nesse momento, né, já pensou 3 milhões de pessoas no estado do Paraná, mais de 3 milhões, né, que maravilha. E olha só, aproveitando essa abrangência também, o pessoal que acompanha a nossa programação, quero mandar um abraço para os nossos amigos da Sorridentes, claro, você vai ver agora que a Sorridentes é a melhor rede de clínicas odontológicas do Brasil, não tem pra ninguém, na Sorridentes você tem acesso facilitado, cuidando do seu sorriso, também da sua saúde bucal, gente, as melhores instalações, e eu sei porque eu fui ver, eu vi, conforto você encontra ali, claro, na Sorridentes, pode fazer tudo o que precisa para o seu tratamento bucal no mesmo local, sem ficar trocando de clínica, você vai encontrar dentistas qualificados e certificação internacional, veja só esse recado. Um sorriso bonito é fundamental nos dias de hoje, não é mesmo? Concorda comigo? Então presta atenção, porque você pode tratar do seu sorriso, ou ainda, se tiver aquele incômodo na mastigação, está sentindo alguma dor, ou ainda precisa de um implante, procure a Sorridentes, aqui em Foz do Iguaçu é a grande novidade, sensação na Vila A. Aqui a gente oferece o serviço de qualidade, o paciente quando chega aqui já tira um raio, um X, para que assim a gente possa fazer um diagnóstico bem legal e o paciente possa sair daqui satisfeito, né? Tanto com a qualidade do serviço e também quanto o atendimento, que a gente faz um atendimento bem humanizado, né? E por falar em clientes e atendimento, o Douglas conta por que escolheu a Sorridentes. Pelo local também que a gente gostou, o preço também para a gente foi muito, encaixou muito bem e a forma de pagamento, eles conseguem trabalhar para ajudar a gente, fora o atendimento, né? Que daí fecha uma chave de ouro, né? Olha só, gente, é isso mesmo, eu indico para você, Foz do Iguaçu, Cascavel e em breve também em Medianeira você encontra a Sorridentes. Claro, Sorridentes é a nossa parceiraça e eu te convido a conhecer, claro, viver sorrindo, porque Sorridentes, simples como sorrir. Aproveite você também, visite a Sorridentes. E vamos seguindo, mais informação chegando? Você vai ver agora, é a última de hoje, inclusive, policiais federais aqui de Foz do Iguaçu realizaram fiscalização com o objetivo de coibir o tráfico de drogas na rodoviária da cidade. Você vai ver aí, está vendo nas imagens, inclusive, o uso de cão farejador, esse cão foi utilizado aí para o serviço, claro, e pequenas porções de drogas foram apreendidas e usuários identificados. As ações permanecem ocorrendo, mas, claro, não serão divulgadas a data e nem mesmo o local da próxima fiscalização, né? Então, maconherada que fique esperto aí, porque o bicho está pegando também. A gente traz aí para você sempre, após acontecer, claro, para não atrapalhar o trabalho da polícia também. Agora vem para mim, é hora de ir embora, 6 horas e 43 minutos. Eu vou mandar mais um abraço rapidão aqui, ó, dá tempo, dá tempo, vamos lá, vamos lá. Quero mandar um abraço aqui, Campo Bonito, Campo Bonito, vem foto, chimarrão. Rapaz, o meu chimarrão está ali, eu nem mostrei hoje, hein? Franciele e Marlene Bonetti de Campo Bonito, mateando com o Brasil urgente. Diga lá, diretor, não entendi, repete para mim. Não tem problema, abraço aí para a Medianeira, a Ana Maria também mandando um abraço, o pessoal de Serranópolis do Iguaçu, mandando um alô para a família Silva, é, tem muito mais. Mas, enfim, não vai dar tempo, tenho que encerrar, vem aí o Jornal Tarobá 2ª edição. Amanhã eu mando mais abraços, pode ser? Então permaneça conosco na melhor programação e fique sempre muito bem informado. Na sequência, Jornal Tarobá 2ª edição e eu volto amanhã, 5h40 da tarde. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Brasil